Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar sua loja online do zero. E esse vídeo é patrocinado pela Nuvem Shop. Na semana passada eu mostrei como fazer essa vela aqui, ó, belíssima, com duas camadas e no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar sua loja online pra vender essas velas em cinco passos. Mas antes de qualquer coisa, você tem que acessar o link que eu deixei aqui na descrição e também no comentário fixado pra acessar a Nuvem Shop, que além de patrocinar esse vídeo, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina com mais de 120 mil lojas ativas. Acessando o meu link você vai ter 30 dias grátis, mais 25% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano pago que você escolher. Só pra ficar claro, gente, os 30 primeiros dias você não vai pagar nada. Um mês de graça. Um mês de graça. E depois, o primeiro mês que você for pagar, você vai ganhar 25% de desconto. É um bom começo, né, comente? Dá um alívio já pro começo do site. Pois é, é verdade. Antes do primeiro passo, já me ajuda a engajar nesse vídeo comentando com emoji de vela. Assim que você clicar no meu link, vai aparecer essa página aqui e nesse campo você vai colocar o seu endereço de e-mail ou o endereço da sua loja. Aí você clica aqui em criar loja e aqui ele vai pedir o nome da sua marca. Aqui, gente, vai uma dica bem importante. O nome que você colocar aqui é um nome que vai ficar lá no seu site. E vai ficar também no domínio do seu site, ali onde a pessoa escreve www. Enfim, esse nome, gente, uma dica que eu dou pra vocês é que seja um nome fácil, que as pessoas entendam. Até pra você decidir isso, até antes de começar a criar sua loja. Porque, às vezes, as pessoas querem colocar nomes muito difíceis. Eu sei muito bem o que é ter um nome difícil e as pessoas não saberem falar meu nome. Então, escolha um nome simples, que todo mundo entenda. Se for colocar um nome em inglês, entendo que nem todo mundo fala em inglês. Então, que sejam palavras que são mais conhecidas, mais fáceis. Isso vai facilitar a sua vida, pras pessoas conhecerem e conseguirem te indicar também. Se a pessoa não conseguir falar o seu nome pra outra pessoa, como que ela vai te indicar? Então, escolha um nome fácil. O meu, eu acho que é fácil, é sempre velos. E aqui você vai escolher uma senha. E aí é só você clicar em aceita os termos e criar loja grátis. Aí é só clicar em continuar. Aqui você vai colocar o seu CPF ou CNPJ. E o nome, o WhatsApp, o perfil do Instagram e o Facebook, você pode colocar, mas eles são opcionais. Aí você clica em acessar minha Nuvem Shopping. O primeiro passo vai ser você escolher o plano da sua loja. É só você vir aqui, onde fica o nome dela aqui no cantinho, no canto direito. E você vem em planos. Assim que você cria a sua loja, ela automaticamente tá no plano gratuito, que é o plano começo. Mas você pode escolher os planos pagos, que tem muito mais vantagem, como é o caso do Essencial, que é R$ 59,00 por mês. Com o plano Essencial, você tem mais de 30 opções de e-mail de pagamento. Ele permite você usar o próprio domínio da sua loja. E ainda tem atendimento por e-mail e message em português. E lembrando que acessando pelo meu link, você vai ter 30 dias grátis. E o primeiro pagamento, você vai ter desconto de 25%. Então o plano sai de R$ 59,00 para R$ 44,25. No meu caso, eu vou escolher o plano Essencial. É só clicar aqui em subir de plano. Você pode pagar com o cartão de crédito, com o boleto ou com o Pix. E economizar ainda mais escolhendo os planos trimestral, que dá desconto de 5%. Ou o anual, que dá desconto de 15%. O próximo passo é cadastrar os seus produtos. E é um passo bem importante, que é como as pessoas vão conhecer o seu produto. Então, aqui no painel, você pode clicar em adicionar produto aqui diretamente. Ou aqui nesse canto esquerdo, em produtos também. Vou clicar aqui. E é só clicar em adicione seu primeiro produto. A primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o nome do seu produto. E novamente, vale aquilo que eu falei sobre o nome da loja. Escolha um nome simples e que faça referência direta ao seu produto. Porque assim, toda vez que o cliente for comprar novamente, ele já vai saber como encontrar ela pelo nome. Ah, é aquela vela, é aquela calça preta. Escolha um nome simples e que fale diretamente sobre o produto. No meu caso, vai ser vela aromática flor amarela. Porque remete à florzinha amarelinha que tem ali dentro dela. Outro ponto importante é a descrição do produto. O nome já vai dar referência ao produto, mas a descrição vai descrever ainda mais. Para a pessoa saber o que ela está comprando. Eu já tenho uma que eu deixei pronta. Que aqui eu falo que é uma vela aromática. Que ela tem duas camadas. O tipo de aroma que ela emite. E quantos gramas ela tem. Aqui eu posso falar da composição. As dimensões do pote. O tipo de material e o peso total. É importante lembrar que isso daqui é como se você fosse numa loja física. Que perguntas você faria e que respostas você gostaria de ter. Essas respostas você já tem que deixar descritas aqui. Por exemplo, se tem um componente que o cliente pode ser alérgico. Você já evita um problema. Finalizou a descrição. Vamos adicionar as fotos. É só clicar aqui. E automaticamente já abre uma pasta do computador. E você escolhe as suas fotos. Eu vou aqui na amarela. E olha só. Eu tirei fotos que são bem iluminadas. Que você consegue ver claramente do que se trata. Para não ter nenhum tipo de confusão. Então escolhe sempre um lugar bem iluminado. No meu caso eu fiz aqui no estúdio porque eu tenho algumas luzes. Mas foi muito simples. Eu só coloquei um papel cenário embaixo. E uma florzinha ali do lado. Mas eu recomendo que você. Se não tiver luzes assim mais profissionais. Vai no lugar aberto. No jardim da sua casa. Na praça. Que você vai conseguir fotos muito melhores. Mesmo não tendo uma câmera profissional. Seleciona as fotos. Clica em abrir. E elas já vão abrir automaticamente aqui nesse cantinho. Aqui é interessante que você pode mudar a ordem das fotos. Mas no meu caso elas já ficaram na ordem que eu queria. E aí é só você voltar aqui. Aqui você pode adicionar um vídeo do seu produto. Que fica mais claro de como ele funciona. Em preços é bem interessante. Você pode colocar aqui por exemplo. Eu vou colocar que a minha vela custa 40 reais. E aí se por acaso você for fazer uma promoção. Você pode adicionar aqui o preço com desconto. Por exemplo 35 reais. Que lá na sua loja vai aparecer o preço original. E o preço com a promoção. Nessa área aqui você coloca o custo do produto. Quanto que você gastou para fazer ele no total. Vamos dizer que eu gastei 12 reais. Então já mostra aqui a sua margem de lucro. Que é de 66%. Isso é legal que você consegue administrar bem a margem de lucro dos produtos da sua loja. Aqui em tipo de produto tem a opção de físico e digital. Ou um serviço. Você pode vender produtos digitais como e-book, cursos. No meu caso é um físico. Desses digitais de serviço pode ser um estoque infinito realmente. Mas no meu caso não é. Então é limitado. Vamos dizer que eu fiz 10 velas. Com isso você já consegue controlar melhor o seu estoque. Aqui em códigos é para quem está mais avançado. Então como a gente está começando o site do zero. Vou pular essa parte e ir para pesos e dimensões. Aqui você pode colocar o peso, o comprimento, largura e altura do seu produto. Para ajudar lá na hora de calcular o frete. Instagram e Google Shopping é para quem está mais avançado também. E em categorias é bem interessante. É só clicar aqui. E aqui você consegue criar categorias para organizar melhor os seus produtos. Aqui é só você clicar em nova categoria. No meu caso vai ser inicialmente velas. Desce aqui embaixo e clica em criar categoria. Já tem uma aqui. E aí você pode criar uma subcategoria. Dentro de velas eu posso ter por exemplo velas em pote de vidro. E aí você seleciona a subcategoria. Desce aqui, criar categoria. E aí eu posso vender além de velas, sabonetes, aromatizantes, sabonete líquido. E você cria essas categorias aqui. Aqui em variações você consegue escolher as propriedades do produto. Pela cor e pelo tamanho. O que é ótimo para quem trabalha com vestuário. Porque o seu cliente consegue filtrar pela cor que ele quer e pelo tamanho que ele quer. E aqui embaixo você consegue escolher se o seu produto tem frete grátis ou não. No meu caso não vai ter frete grátis. E aí você vem em salvar alterações. Aí é só você clicar aqui em lista de produtos. E o seu produto já vai estar listado aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras velas da minha loja. E o legal da loja online é que todos os produtos ficam bem organizadinhos ali. Fica fácil do cliente encontrar. Ele pode comprar até o que ele nem sabia que ele queria. Verdade. Porque eu sei que muita gente vende pela rede social. Mas quando você tem o site ali todo organizado. Com todos os produtos à mostra. Fica muito mais fácil para você conseguir fechar a venda. Porque a pessoa decide a forma como vai ser enviado. O meio de pagamento também. Que inclusive é o que a gente vai falar agora. Na página inicial você vai vir aqui em meios de pagamento. Assim que você cria a sua loja. Ela está automaticamente configurada com o Nuvem Pago. No meu caso aqui eu vou clicar em ativar. E vou informar o CPF ou o CNPJ. Já está ativado. E é bom lembrar que com o Nuvem Pago você não precisa pagar uma tarifa. Em cima das vendas que você fizer. E aqui em configurar. Você consegue oferecer para os seus clientes formas de pagamento. Como boleto bancário, cartão de crédito e PIX. Prazo de recebimento do cartão de crédito. Aqui você escolhe até em quantas vezes o cliente pode parcelar no cartão. Valor de parcela mínima. E se ali você vai dar algum desconto se a pessoa pagar no boleto ou no PIX. A data de validade do QR Code do PIX. E aqui você adiciona a sua conta bancária. Mas aqui embaixo também tem outras opções de meios de pagamento. Caso você queira escolher tem Paypal, Mercado Pago, PagBank, Cielo, várias. Mas lembrando que se você escolher essas formas de pagamento. Aí sim você vai ter que pagar uma tarifa em cima de cada venda que você fizer. Agora é uma etapa bem importante. Que é como o produto vai chegar na casa do seu cliente. E eu sei que pra muita gente essa é uma etapa complicada. Que as pessoas ficam confusas. Mas com a Nuvem Shop é bem simples de fazer. Você vai vir aqui em Configurações. E vai clicar aqui em Formas de Entrega. Depois você vem aqui ó. De onde vai enviar os seus produtos. Vamos definir. Nessa parte você vai definir de onde que vai vir o seu produto. Pode ser da sede da sua loja, da sua fábrica. Até da sua casa. Pronto. Nossa sede, nosso local de envio dos produtos está definido. Agora a gente vai vir aqui em Formas de Entrega. E o Nuvem Envio já está ativo. E é só você vir aqui ó. Onde está esse botãozinho aqui à direita. Clica em Editar. E ele já mostra aqui ó. Que o correio já está habilitado. Com o Pax, Sedex e Correios Mini. Mas você também pode adicionar outras formas de envio. Pra mim estão disponíveis o Melhor Envio, Frenet, Cango e Manda Bem. Você pode escolher um desses. E você também pode escolher uma forma de entrega personalizada. Talvez de alguma transportadora que não tenha uma integração com a Nuvem Shop. Ou até mesmo caso você faça as entregas por conta própria aí na sua região. Ou de entregas com a Motoboys. E aí você consegue definir o valor, as condições, as zonas de entrega e o prazo de envio. Agora a gente vai pra parte que eu mais gosto. E que eu imagino que vocês também estavam aguardando. Que é o Layout. Que é ver como que o site vai ficar mesmo. Pra fazer isso a gente vai vir aqui em Layout. Aqui na página inicial. Personalizar. E a Nuvem Shop já disponibiliza mais de 60 temas gratuitos pra você escolher. Pra deixar o site com a sua cara. Olha, vamos testar uns aqui. Gente, deixa eu ver um que eu gosto. Vamos nesse aqui. O Recife. Teste esse tema. Testar no Layout. E como a gente já adicionou os produtos. Vai dar pra ver bem como que vai ficar. Olha só. Aqui a gente consegue visualizar como que fica no computador. E também consegue ver como que fica no celular. É legal isso, né gente. Lembrando que eles ainda estão bem cruz. A gente só adicionou os produtos. Mas dá pra colocar banner. Várias coisas. Deixa eu testar um outro tema. É só vir aqui em sair. E aí ó. O rascunho do site tá bem aqui. Mas é só vir aqui em três pontinhos. E testar outro Layout. Vou testar com esse Lima. Esse aqui ficou bem bonito. É todo colorido. Aqui vocês já conseguem ver o preço promocional e o preço original. Mas eu acho que esse site não tem muito a cara da minha marca. E justamente o tema que eu gostei foi o que já vem por padrão na Nuvemshop. Então vou voltar aqui. Que é esse aqui ó. O Amazonas. Vou clicar em editar layout. Aqui já dá pra ver a cara do site. E ele já tem várias opções aqui ó. De elementos que você pode colocar aqui. Uma coisa que eu acho que não combina com o tema da minha loja. É essa cor. Então eu já vou vir aqui ó. Cor da sua marca. E aqui eu venho em principal. E posso escolher uma dessas cores aqui. Ou uma nova cor. Aqui você pode selecionar. No meu caso eu já tenho o número da minha cor. Que é esse número aqui. Olha só. Já tá bem mais parecido com a minha marca. E aqui você pode escolher as cores secundárias e as cores de destaque. Eu vou colocar uma parecida com a minha. E aqui você também consegue alterar a cor do fundo. A minha eu quero colocar uma parecida com essa que eu uso como principal. Mas um pouco mais clara. Olha só como já mudou a cara do site. Mas você pode ficar aqui horas brincando. Até encontrar a cor que você mais gostar. Aqui você pode adicionar um banner. Então como eu sou designer. Vou colocar aqui ó. Já criei os meus banners. Aí é só vir aqui em publicar alterações. E ele já fica aqui no início do site. E se você não sabe o que é banner. São essas artes que ficam com destaque no site. Que geralmente tem. Tem escrito liquidação, promoção. Pra chamar a atenção do cliente. E se você não tem experiência com design assim como eu. A Nuve Shop também resolve esse problema com a ferramenta de criador de banner. Que eu vou te mostrar agora. É só você vir aqui na página inicial. E aqui embaixo ó. Tem ferramentas Nuve Shop. Clica aqui. E ele oferece várias ferramentas. Pra você escolher a paleta de cores. O gerador de termos de uso. Criador de logo. Gerador de nomes pra empresa. Tem várias funcionalidades. Aqui embaixo ó. Tem o criador de banners. Vou clicar aqui. Criar banner. E aqui ele já vem com layout pronto. Mas você pode escolher outros modelos ó. Tem vários modelos pra você escolher. Que já estão aqui prontos. Tem esse aqui ó. Por exemplo. Que você pode alterar o texto. Você pode também vir aqui em uploads. E fazer um upload de uma arte. Ou de uma foto que você já produziu. Você vem aqui. Ah, eu não quero que tenha relação com o WhatsApp. Eu só quero que tenha esse formato aqui de divulgação. Então você muda o fundo. E você consegue escrever. E consegue escrever. Vamos dizer lançamento. E aqui pode ser novo aroma. Aqui você consegue mudar a cor da letra. Pra cor que você preferir. Por manter branca. Você faz a arte do jeito que você quer. E é só clicar em download. E baixar no seu computador. A gente já trabalhou no banner. E tem várias outras opções pra você personalizar o seu site. Como destaques. Você pode colocar também. Essa aba aqui que você mostra. Como que é o funcionamento do seu site. Promoções. Banners promocionais. Os lançamentos. Os produtos mais novos que você adicionou. Você pode adicionar uma newsletter. Você pode colocar um vídeo. Mostrando mais ou menos como que é a sua linha de produtos. Isso é muito legal também. E tem aqui o final com o rodapé do site. Viu gente? Que com a Nuvem Shop é muito mais simples de criar uma loja online. Eu ainda estou impressionado. É muito mais simples do que eu esperava. E a loja eu achei que ficou belíssima. Se eu fosse ter uma loja de velas com certeza ela seria exatamente assim. Nuvem Shop muito obrigado pela parceria. Estou muito feliz. E parabéns pela plataforma porque é realmente incrível. E quando você que está assistindo aí criar a sua loja. Manda aqui pra mim nos comentários que eu quero acessar. Que a gente vai sair comprando tudo por aí né produto. Vamos ajudar. Quem nos ajuda não é mesmo? Exatamente. E não esquece de clicar no meu link na descrição e no comentário fixado. Pra ter aquele benefício exclusivo. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho